Vixe, ó que fita, ano novo, e pra tormento dos bico, vai estar aí de novo Só que dessa vez, avisa lá, avisa lá neguinho, avisa lá Eu cheguei pra ficar, sangue bom só lamento Na humildade e no progresso, entrei com o pé direito Vitória pra família, só na tranquilidade É o que desejo, pai, pro seu cilhote, chave Eu cheguei pra ficar, sangue bom só lamento Na humildade e no progresso, entrei com o pé direito Vitória pra família, só na tranquilidade É o que desejo, pai, pro seu cilhote, chave O salve da rapa, claro, parei pra salvar Os amigos de verdade, fiel de fechar Se arruma, põe o kit, nós é merecedor Os bico e veja meus choques Mão sabe eles que tá tendo, um de cada cor Se é bem material, meu filho ostenta amor É pra justiça, liberdade e fé no senhor Que o inimigo cai, aplode nossa vitória Nós é de raça, vida louca, tô dentro da história Não conquistei riqueza, mas sim admiração Sou da gente, da gente, da cor do terrão Nós é o corre do cash, que ela se derrete Sem emoção, na cautela, tô sempre no flash Se só estrela não brilha, não vem o fusca minha Lugar que quem manda é nós e não esvança por cima Eu cheguei pra ficar, sangue pra um solamento Na humildade e no progresso, entrei com o pé direito Vitória pra família, só na tranquilidade É o que deseja o pai pro seu cilhote, ouve Caralho, DJ Nobru, é tanta produção chave Que falha o chaveiro da quebrada tudo Entendeu nada Eu cheguei pra família